O marido chega do trabalho e encontra a mulher chorando Oswaldo, a nossa empregada ligou Isso é problema seu, mulher Ela disse que está grávida Isso é problema dela Ela disse que o filho é seu Isso é problema meu Que que é isso cara, calcinha de mulher Desde quando está usando calcinha Aí o outro falou Desde ontem, a minha mulher descobriu a calcinha no meu carro E eu falei que era minha Um amigo falou pro outro Rapaz, eu tive uma sorte muito grande ontem Como assim? Perguntou o outro Você ganhou na loteria? Nada disso, respondeu ele Mas ontem, quando eu estava saindo do motel Com a morena Eu vi que minha mulher estava entrando E ela nem me viu Um homem levou o filho ao pediatra Falou para o doutor Doutor, meu menino já completou seis meses E até hoje não abriu os olhos O doutor falou pra ele Você que tem que abrir os olhos Esse garoto aqui é filho de japonês Uma amiga chorando no ombro da outra Eu sou infeliz, cremilda Por que, Lisângela? Eu sou infeliz A família dele não aceita o nosso namoro São todos contra O pai, a mãe, os irmãos, sobrinhos Todos mesmo É amiga, como é que pode, né? Ter gente tão má assim Então, né? Só porque ele é casado O marido, muito ciumento Toda hora fica ligando pra esposa Oi, querida Onde você está? Estou em casa, meu amor Certeza? Sim Então liga o liquidificador No outro dia Querida Onde você está? Estou em casa, meu amor Certeza? Sim Então liga o liquidificador No dia seguinte O marido decidiu ir mais cedo pra casa Meu filho Onde está a mamãe? Não sei, papai Ela saiu e levou o liquidificador O homem é parado pela polícia Depois de ser perseguido em alta velocidade O senhor foi flagrado a 180 km por hora Diz o policial Se me der uma boa desculpa Não registra a multa E não lhe encaminhe o preso Três semanas Minha mulher me trocou por um policial Explica o homem Quando viu o seu carro vindo pelo retrovisor Com a serene ligada Achei que era ele querendo devolvê-la Está liberado O filho pergunta Papai O que a mamãe tem embaixo da saia? O pai responde Paraíso, meu filho E o filho então pergunta O que o senhor tem dentro das calças? O pai responde Todo alegre Eu tenho a chave do paraíso Aí o filho então avisa Troca a chave papai Porque o vizinho tem a copa Uma pequena cidade do interior Uma mulher entra em uma farmácia E fala para o farmacêutico Por favor, quero comprar arsênico É, mas não posso vender isso assim Responde o farmacêutico Qual seria a finalidade? Matar meu marido Responde a mulher É, para este fim Piorou Não posso vender então A mulher então abre a bolsa Tira uma fotografia do marido Junto com a mulher do farmacêutico Ah, bom Com receita é outra coisa Duas amigas se encontram Nossa Quem foi que te deixou com esse olho roxo? Foi meu marido Ué Mas pensei que ele estivesse viajando Pois é Eu também O marido chega em casa indignado E já vai contando para a esposa Encontrei aquele trouxa no segundo andar Se gabando de ser o maior garanhão Sabe o que ele me disse? Que já ficou com todas as mulheres aqui do prédio Menos uma Aí a esposa prontamente responde Ah, deve ser aquela nojentinha do sexto andar O marido estava sentado Quieto mexendo no whatsapp Quando sua mulher furiosa Vem da cozinha e senta-lhe a frigideira na cabeça Espantado, ele levanta e pergunta Por que isso agora? Ah, isso é pelo papelzinho que eu encontrei no bolso de sua calça Com o nome Marilu E um número Ah, isso querida Lembra do dia que eu fui na corrida de cavalos? Pois é Marilu foi a égua em que eu apostei E o número foi quando estavam pagando pela aposta Satisfeita A mulher saiu pedindo mil desculpas Dias depois Lá estava ele novamente sentado Quando leva uma nova porrada Só que dessa vez com a panela de pressão Ainda mais espantado e um pouco zonzo Ele pergunta Mas de o que foi dessa vez, inferno? A égua ligou! Os recém-casados eram tão tímidos Que precisavam combinar Uma senha para dizer ao outro Que estava com vontade de fazer amor A senha era Vamos escrever uma carta no computador? Um dia O rapaz voltou do trabalho E disse para sua amada Vamos escrever uma carta no computador? E ela responde Ah, hoje não, meu bem Estou com dor de cabeça Pouco depois Porém Ela mudou de ideia Amorzinho Se você quiser escrever agora Uma cartinha no computador Eu topo Ah, agora não precisa mais Já escrevi à mão mesmo Família liberal Daquelas onde se pode conversar sobre tudo O menino chega para o pai E pergunta na bucha Pai, o que é clitóris? E o pai responde Poxa filhão Você pergunta isso logo agora Que eu estou tão apressado Deveria ter perguntado ontem à noite Eu estava com a resposta na ponta da língua É pessoal Os relacionamentos de hoje em dia Você pode pegar nos peitos Na bunda Menos no celular Porque aí já é fato de respeito Para ver a reação do marido Uma mulher escreveu no papel Fui embora Não volto mais Escondida debaixo da cama A mulher esperou que o marido chegasse Ele entrou no quarto Viu o papel Escreveu qualquer coisa no papel E pôs-se a cantar Todo satisfeito Cinco minutos depois Pegou o celular E ligou para alguém Amor Estou indo agora A outra doida foi embora Estou a caminho Lembre-se que te amo muito Ele pegou o carro e saiu Louca de raiva A mulher sai debaixo da cama E lê o que ele escreveu Consigo ver teus pés Fui buscar pão Deixo de ser retardado E faz a janta Um casal Vinha caminhando por uma estrada Sem dizer uma palavra Pois havia discutido calorosamente E nenhum dos dois Queria dar o braço a torcer Ao passar em frente a uma fazenda Avistaram um porco e uma mula O marido Tentando quebrar o clima Tenso Perguntou São teus parentes? Aí a mulher respondeu Sim Meu cunhado e minha sogra O marido estava sentado Quieto Mexendo no whatsapp Quando sua mulher furiosa Vem da cozinha E senta-lhe a frigideira Na cabeça Espantado Ele levanta e pergunta Mas por que isso agora? Isso é pelo papelzinho Que eu encontrei no bolso De sua calça Com o nome Marilu E o número Ah, isso? Querida Lembra do dia em que fui Na corrida de cavalos? Pois é A Marilu Foi a égua Em que eu apostei E o número Foi o quanto Estavam pagando Pela aposta Satisfeita A mulher saiu Pedindo mil desculpas Dias depois Lá estava ele Novamente sentado Quando leva Uma nova porrada Só que dessa vez Com a panela de pressão Ainda mais espantado E um pouco zonzo Ele pergunta Ah, mas e o que foi Dessa vez, inferno? A égua ligou? No tribunal Depois de 15 anos De casado O sujeito Alega que não pode Mais viver com a esposa E pede o divórcio Mas e qual a razão? Pergunta o juiz É que a minha esposa É muito violenta Meritíssimo Explique-se melhor É que por qualquer Discussãozinha à toa Ela pega O que encontra Pela frente E atira Na minha cabeça Certo E há quanto tempo Ela vem tendo Esse tipo de comportamento? Há mais de 10 anos Senhor Mas e por que Só agora o senhor Resolveu se separar? É que só agora A pontaria dela Começou a ficar boa A mulher Tá na praia Com o marido E passa uma morena Muito bonita Com aquele Biquíni Bem fininho Ela olha E fala Amor Você compra um igual Para mim? Ele responde Esse biquíni Não fica bem No teu corpo Grande Que parece mais Uma máquina De lavar roupas Ela fica triste Mas não diz nada Em casa Em casa A noite Ele todo Assanhado Diz Querida Vamos fazer amor? Ela responde Vitoriosa Você acha que Compensa ligar a máquina Para lavar uma peça Tão pequena? Lava na mão mesmo Outro dia Encontrei um amigo meu Perguntei para ele E aí velho Como é que você tá? Ah Eu tô ruim Viu? Desde quando Me separei da minha mulher Que eu não consegui dormir direito Aí eu perguntei Mas por que? Tudo isso é saudade? Aí ele falou Claro que não É porque ela levou a cama Uma mulher Disse para o marido Nossa amor Acho tão lindo A gente andando De mãos dadas No shopping E ele respondeu Claro Se eu te solto Você sai comprando tudo A mulher Entra no quarto E vê o marido Arrumando as malas O que você está fazendo? Arrumando as malas Não está vendo? Mas pra que? Vou pra Austrália Para Austrália? Estranha a mulher Mas você nem fala inglês O que vai fazer na Austrália? Fiquei sabendo que estão pagando 100 dólares por transa A mulher começa então A arrumar as malas também E o marido estranha O que você está fazendo? Arrumando minhas malas também Vou pra Austrália com você Mas o que você vai fazer na Austrália? Pergunta o marido Com cara de gozação Te ajudar ou é? Porque acho que você não vai conseguir Sobreviver na Austrália Com 100 dólares por mês Outro dia Encontrei um amigo meu Perguntei pra ele E aí cara? Como é que você está? Ah! Estou ruim Desde quando me separei Da minha mulher Que eu não consigo dormir direito Mas aí eu perguntei pra ele Mas por que? Tudo isso é saudade? Ele falou Claro que não É porque ela levou a cama Maria chegou na casa da comadre Perguntou pra ela Bom dia comadre O que a senhora está fazendo? Bom dia Maria Estou aqui catando as folhas Pra fazer um chá pra minha irmã Respondeu a comadre Minha irmã já tem 8 anos de casada E não consegue ter filhos Pior situação da minha irmã Falou a Maria Já tem 8 filhos E não consegue casar É gente A vida é assim mesmo Um separando dos outros Outro querendo casar Outro dia Uma moça chegou perto do rapaz Falou pra ele Moço Você é tão bonito Vamos namorar? Aí ele falou Mas como é que é teu nome? Ah! Meu nome é Luzinete Hum, moça Vai dar não, hein? Você me lembra Duas contas atrasadas A de luz E a de internet É pessoal Mas sempre tem aqueles nomes Que combinam Parece que foram feitos Um para o outro Não é mesmo? Uma amiga minha Chamada Maria das Dores Se casou com o João Dorflex É pessoal Mas também tem aqueles nomes Que não combinam De jeito nenhum Não combinam muito, né? Uma conhecida nossa Aqui do interior Chamada Maria do Rego Namorava um rapaz Chamado João Rocho E com o tempo Eles resolveram então Se casar E com a mulher Pega uma parte Do sobrenome do marido Depois de casado Aí ela passou a se chamar Maria do Rego Rocho Então por hoje é só pessoal Espero que vocês tenham curtido Não se esqueça Se inscreva no canal Deixa aquele like Isso ajuda muito O nosso canal A crescer cada vez mais Tá bom? E você também Pode compartilhar Com seus amigos Seus casais preferidos Tá bom? Isso ajuda muito Para a gente A gente fica muito feliz Mesmo com essa ajuda De vocês Tá bom? Um grande abraço Fique com Deus Tchau, tchau Tchau